Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje vai ser bem rapidinho, somente para não deixar passar em branco E não deixar de mostrar para vocês a lindeza da produção de hoje Mas antes de tudo, já convido você que não é inscrito a se inscrever no canal Deixar um super like porque é sempre um grande prazer ter todos vocês aqui no meu cantinho Te convido a me acompanhar lá no Instagram também Porque lá no Instagram você acompanha a rotina mais real por aqui, tá? O que eu estou produzindo em tempo real E sem mais delongas, gente, eu já quero mostrar para vocês Olha que lindo o suplá de hoje Hoje é quinta-feira, é véspera de Páscoa E eu acabei de finalizar ele e já vou correr lá para entregar para a cliente Esse suplá que ficou a coisa mais linda E ela vai usar na decoração da mesa dela de Páscoa, tá gente? Ela me pediu somente três, é a mesma cliente do suplá de girassol E ela me pediu três do suplá de girassol e três desse, gente As cores que eu utilizei para fazer esse suplá, gente Esse suplá, você coloca aí na internet, suplá borboleta Que vai aparecer para vocês, tá? Esse suplazinho lindo E essa cor aqui é o marrom dourado da crochética, tá? E aqui é o branco, todos de ordem seis, tá? E aí eu fiz ele com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras fechadas E depois fiz o bico Ele ficou com 38 e pouquinho, quase 39 centímetros de diâmetro, tá gente? E aqui eu usei o fio Duna Aqui foi o Duna Raio de Sol E aqui o Duna Branco Aqui eu usei o fio Encanto para fazer esses detalhezinhos E aí confeccionei, ó Três peças dele, tá? Eu tô aqui com o cenário para fazer a foto do Instagram E aí, gente, confeccionei também Três porta... Os porta-pana aqui, ó A mão ainda tá com cola Que eu acabei de colar, ó De borboleta também, gente Ficou a coisa mais linda desse mundo, ó Bem ajeitadinho, bem bonitinho E ficou lindo, gente, ó Os três porta-pano Muito bonito Tô, fiquei apaixonada aí por essa produção Minha gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aí um super like Que eu vou amar Saber que você gostou desse vídeo Beijo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau